Olá pessoal, estamos aqui com mais um vídeo para o canal Comecei a limpar um leirão aqui de rama de batata Vamos estar bonito, foi aquele que eu mostrei plantando Mas o mato aqui está ali, o mato aqui está grande demais E para aí? Comecei a limpar, só vai se for arrancando com a mão Porque só vai arrancando com a mão Porque a enxada não entra aqui não, porque a terra está muito mole Olha ali a situação, ali a água dentro do terreno O terreno aqui encharca fácil demais Eu estou fazendo assim, estou arrancando com a mão Sacudindo a terra para ele não pegar Depois o sarro sai tirado de dentro do terreno Isso aqui a gente chama de alho ou junça É o nome assim que a gente chama aqui Aí eu estou tirando, arrancando e soltando no meio da carreira Vê se diminuiu esse mato aí todinho, é só ele E dentro está plantado, é, maniva Vou mostrar ali um, um aqui eu limpei arredor Como é que está o tamanho dentro do mato Aqui ó, o tamanho Aqui ó Bonita, mas que é dentro do mato Eu vim nessa, eu vim ontem Mas não tem nenhum o que fazer aqui com a enxada Que o terreno está mole demais Aqui ó, se é um aqui dentro Nessa junça bichinha está perdido aqui dentro Aí eu tenho que arrancar, mas é muito serviço Muito serviço Chamei um, um rapaz para vir trabalhar Mas, como chovendo, está chovendo direto aqui Não adianta não É só jogar dinheiro fora Tem que fazer uns dois dias de sol aqui Para poder fazer alguma coisa com a enxada Aqui ó, o tamanho Já é perdido dentro do mato Tem arredor Olha como já vem de chuva Nossa Não sei nem 10 minutos de sol Não sei dizer, eu vim uns 10 minutos só de sol Olha como é que está O tempo Eu vou dar continuidade aqui Para, por menos, essas partes onde o mato está maior Está junto ali Aqueles dois ali E esses dois aqui